O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem à noite no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, Robson Nascimento de Oliveira, que ficou preso na Rússia por dois anos, acusado de tráfico de drogas. Robson saiu do Brasil para trabalhar como motorista na casa de um jogador de futebol brasileiro e foi detido quando chegou ao país em 18 de março de 2019 por carregar na bagagem duas caixas de medicamentos que são permitidos no Brasil, mas proibidos na Rússia. O remédio havia sido encomendado pela família do jogador para quem Robson trabalharia. O presidente Jair Bolsonaro intercedeu pelo ex-motorista e tratou do assunto diretamente com o presidente russo Vladimir Putin. A Rússia concedeu indulto ao ex-motorista no dia 2 de maio. Robson ficou na Embaixada Brasileira em Moscou até o embarque para o Brasil.